Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. Olá! Hoje vamos falar sobre soja livre. Uma das opções que o produtor tem hoje em dia é trabalhar com sementes não geneticamente modificadas. Esse foi um dos destaques entre os temas apresentados no Congresso Brasileiro de Soja deste ano. Acompanhe! O Congresso Brasileiro de Soja que aconteceu em Cuiabá debateu uma série de temas sobre produção e o complexo soja no Brasil e no mundo. A Abrange Associação Brasileira dos Produtores de Grãos Não Geneticamente Modificados apresentou um trabalho sobre produtividade da soja convencional. Nossa equipe foi até a sede da Abrange para conversar com o agrônomo Ivan Pag, diretor técnico da associação, para conhecer esses números. Hoje a soja convencional, ela é produtiva ou até mais produtiva que as variedades transgênicas que existem no mercado. As variedades convencionais são mais adaptadas regionalmente. Elas são mais resistentes a qualquer adversidade climática, por exemplo, o que aconteceu esse ano no sul do Brasil. A pesquisa mostrou que tem variedades de soja da Embrapa colhendo 90 sacos por hectare. Então, eu diria que nós já estamos acima dos 5 mil quilos em parcelas, mostrando o potencial. 60 sacos por hectare, 70, 75 até 80 sacos por hectare, nós já temos agricultor colhendo em área comercial. No Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, mesmo com a seca, nós temos uma variedade de soja da Embrapa, BRS 284, foi a campeã de produtividade de um ranking ou um concurso que a Prefeitura de Laguna Carapã, através do secretário de Agricultura, que é um agrônomo, ele já faz por 4 anos. Esse ano, numa situação de adversidade, a variedade campeã BRS 284 produziu 74 sacos por hectare. O que aumenta a produtividade é a genética. É o que a Embrapa tem. É o maior banco de germoplasma de soja tropical do mundo. É a tecnologia, por exemplo, de risolving, da inoculação de risolving na semente, para produzir nitrogênio, a tecnologia da Embrapa. É o plantio direto, é a rotação de cultura, é o calcário, é o adubo, é a chuva. É isso que aumenta produtividade e não transgenia. Ivan também falou sobre o programa Soja Livre e o diferencial de se trabalhar com a soja convencional. Nós da Abrange, da Aprosoja, do Mato Grosso, da Embrapa, dos associados da Abrange, percebemos que estava na hora de criar um programa para garantir o desenvolvimento de variedades de soja convencional, para não acabar. e foi criado então o programa Soja Livre no Mato Grosso, há três anos atrás. E que hoje já está em oito estados. E que isso houve uma mobilização do sistema Embrapa, que são através das fundações de pesquisa, Fundação Meridional, Triângulo, CTPA, Bahia, FAP100, Cerrados, que cada fundação dessa tem como associado em torno de 20, 25 sementeiros, são produtores, houve uma mobilização, um compromisso de não deixar acabar a soja convencional no Brasil. E se você quer saber mais sobre soja convencional é só acessar a internet no endereço www.sojalivre.com.br Essa página está recheada de informações sobre o tema. Conexão Agrícola, sempre ao lado do produtor. Conexão Agrícola, oferecimento FMC É bela a vida de quem planta e trabalha a terra pra colher o grão Enchendo os campos de beleza, gerando riqueza pra nossa nação Levando a força da semente Pra quem faz no campo esse país crescer E sabe que tem ao seu lado um grande aliado A FMC FMC, fazendo mais pelo campo